O projeto de reabilitação do Teatro Jordão pode ser anulado. Em causa estão divergências entre o programa funcional aprovado pelo Executivo e em desenvolvimento por um gabinete de arquitetura e a concessão dos técnicos da divisão do Centro Histórico. O projeto está num impasse. Há cerca de um ano que não há nenhuma progressão na elaboração do projeto. O projetista tem tido reuniões com os nossos técnicos da divisão do Centro Histórico. A divisão do Centro Histórico não concorda com a evolução desse projeto e sendo assim, estando desta forma bloqueado, o que eu acho melhor é anular o projeto e começar de novo. A revelação surgiu após a intervenção da CDU no período antes da ordem do dia. Turcato Ribeiro defendeu a manutenção da integridade física do espaço da antiga sala de espetáculos. No final da reunião, o vereador considerou que o impasse na evolução do projeto veio dar razão à posição que assumiu. Eu tinha razão. Tinha razão porque, de facto, o Teatro Jordão foi colocado a concurso numa altura sem ter em consideração aqueles pressupostos que levaram até à sua compra. Portanto, que era a manutenção do seu espaço quase na sua integridade física. O projeto, quando foi apresentado aqui pela primeira vez, isso todos se recordam, que depois obrigou a uma explicação posterior, ou seja, o Sr. Presidente da Câmara, daí então, decidiu fazer uma explicação suplementar numa outra reunião e onde já apresentava uma versão diferente daquela que era a inicial. Mas o que é certo é que quando foi dada essa explicação, essa segunda explicação, o projeto já estava a decorrer, o concurso já estava a decorrer. E, portanto, o concurso foi apresentado tendo em conta os pressupostos que lhes foram indicados. E hoje estamos com um projeto que deve ser aprovado, praticamente, mas que não corresponde ao que é hoje a vontade do município em relação ao tipo de intervenção que tem que fazer no Jordão. A nossa divisão do Centro Histórico defende que o espaço interior deve ser alterado, enfim, minimamente. não deverá manter-se como é hoje. E o anterior programa funcional e o projeto que estava a ser elaborado tenha uma outra concepção para o espaço interior. E, obviamente, não foi feito por acaso também. Os dois projetos são defensáveis. Os dois projetos são defensáveis. Mas, obviamente, se a divisão do Centro Histórico, que é a Câmara Municipal, que são os técnicos especializados nesta área da preservação do nosso Centro Histórico, da zona de proteção ao Centro Histórico, em que se integra o Teatro Jordão, obviamente nós vamos ter que respeitar e bem a decisão, o parecer, que para mim é vinculativo, dos técnicos da divisão do Centro Histórico. Na reunião de Câmara, o variador do PSD, André Coelho Lima, manifestou a disponibilidade para participar do processo de alteração das condecorações honoríficas no seguimento da intenção manifestada pelo Presidente da Câmara. Já disse isto em algumas ocasiões, aqui hoje não o referi, fiz a intervenção preventivamente, mas não tem havido, enfim, do ponto de vista institucional, uma série de deslocações da Câmara. Onde vemos pelos jornais que está a Câmara toda, vereadores com pelouro e nós, vereadores sem pelouro, não somos convocados. Uma série de inaugurações e organizações da própria Câmara, para as quais não são convocados os vereadores da oposição, como institucionalmente deviam ser. Tem havido uma prática neste mandato que não tem seguido a prática de anteriores mandatos, que no fundo contava mais com todo o Executivo Municipal para aquilo que são os eventos institucionais do município. No final da reunião, o Executivo Municipal aprovou por unanimidade a proposta para a aquisição de serviços relacionados com a participação no projeto de redes de cidades e vilas da Excelência, tendo em vista um plano de ação para candidatar Guimarães à cidade da Excelência. Também por unanimidade, o Executivo aprovou a adesão do município de Guimarães à Unitown, rede de cidades com universidade, uma associação cultural sem fins lucrativos, cujo objetivo, entre outros, é promover a interação entre as universidades e agentes económicos, políticos e sociais em cidades universitárias, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e para a inclusão social. Por proposta do Presidente da Câmara, a variação aprovou um voto de louvor a atribuir à Universidade do Minho, que está a comemorar 40 anos de existência. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.